No vídeo de hoje nós vamos ver quais foram as orientações de Allan Kardec para aquilo que mais tarde viria a se popularizar como sendo a desobsessão ou tratamento desobsessivo. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e nós vamos falar hoje a respeito das orientações que Allan Kardec nos deixou para uma maneira de proceder a fim de reverter uma obsessão. A partir do momento que nós entendemos qual é a causa do fenômeno da obsessão, o conjunto de procedimentos necessários para revertê-la vai, inclusive, levar em conta a gravidade da própria obsessão. Essas explicações sobre a causa do fenômeno e o conjunto de procedimentos nós vamos encontrar lá no item 46 do capítulo 14 de A Gênese. O item 46 encontra-se dentro do estudo das obsessões e possessões neste capítulo, no capítulo 14. Antes de partirmos para a leitura desse texto e os comentários a respeito do que ele nos apresenta, apenas aquele lembrete para você se inscrever no canal e para você curtir o vídeo. Eu admito que nos primeiros vídeos aqui do canal eu muito pouco fazia essa recomendação, eu achava que não tinha efeito, mas o pior é que tem. De alguma maneira, o algoritmo do YouTube entende, a partir do momento que você curte o vídeo, a partir do momento que você comenta, esse tipo de manifestação da sua parte, de apoio ao conteúdo que é produzido, permite que o YouTube detecte essa sua preferência e não só isso, ele também faz com que o vídeo seja recomendado a outras pessoas que também têm interesse por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de estudo. Só um pequeno parêntese a respeito disso, vale a pena eu dar essa explicação porque muitos de vocês que acompanham o canal, que são inscritos aqui, se inscreveram porque, de alguma forma, pesquisaram por um assunto específico e acabaram encontrando um vídeo do canal e esse vídeo, enfim, correspondeu à expectativa de vocês, vocês, de alguma forma, tiraram proveito do que aqui foi explicado. E o que a gente tem que se lembrar é que existem outras pessoas que também têm esse interesse. Em outra oportunidade aqui, eu cheguei a falar para que você não enviasse esse vídeo para qualquer pessoa, porque, na prática, existem pessoas que não se interessam não só pela obra de Allan Kardec, como, claro, pela maneira como eu coloco aqui. Então, você, ao compartilhar esse vídeo de forma aleatória, você vai estar entregando ele para pessoas que, de fato, não têm interesse algum, nem sobre os temas, nem sobre a minha maneira de colocar esses temas. Mas quando você curte o vídeo, quando você se inscreve no canal e quando você comenta, enfim, são mecanismos que você tem à disposição para fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo pode ser entregue a outras pessoas que têm os mesmos interesses tais quais que você tinha quando chegou aqui no canal. Certo, então vamos para o conteúdo que é o que interessa. O texto, como eu falei, é o do item 46, que encontra no capítulo 14 de A Gênese, dentro do estudo que Allan Kardec nos apresenta a respeito das obsessões e possessões. Esse é um texto muito importante porque é nele que Kardec vai fazer aí a correção daquilo que ele havia dito em O Livro dos Médiuns a respeito da possessão. Inicialmente ele disse que a possessão não era possível e aqui ele vai nos explicar que a possessão ocorre, ela tanto ocorre pelos maus espíritos, como é o que popularmente se pensa, a possessão é uma coisa que está sempre ligada à imagem do domínio de maus espíritos, mas não, a possessão também ocorre, ela pode ser praticada por bons espíritos. E nesse texto Allan Kardec vai nos apresentar um resumo aqui, não só sobre a causa da obsessão, mas também sobre a maneira como proceder em relação a ela, a depender da sua gravidade, em especial quando a coisa, ela degenera numa possessão ou numa subjulgação. Claro, possessão aqui, pensamos, claro, na ação de um mau espírito, porque a obsessão, ela sempre parte dos espíritos inferiores. Então, a depender da gravidade do caso, Allan Kardec aqui, ele vai apontar um procedimento a se seguir para que essa obsessão, ela seja sanada. Eu vou me deter aqui na leitura daquilo que diz respeito mais particularmente à possessão ou subjulgação. Então, é o que ele vai nos dizer justamente aqui no terceiro parágrafo. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, vejam, Allan Kardec, ele está entrando aqui no mérito, digamos assim, físico do fenômeno, partindo aí da ação dos fluidos. Ora, um mau fluido não pode ser eliminado por um mau fluido, por uma ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, é preciso expulsar o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Então, em casos graves de obsessão, é importante que haja uma ação magnética. É preciso que os passes magnéticos sejam aplicados. Da mesma forma, e aqui ele faz o paralelo em relação ao médium curador que dirige a sua ação em relação a uma enfermidade física, esse médium curador, o magnetizador, ele poderá também se valer da sua ação fluídica, dirigindo-a em relação à obsessão, no caso aqui, para que elimine o fluido mau. Não se trata de uma enfermidade física que busca a cura do organismo propriamente dita a partir de uma doença ou de um ferimento, etc. Se trata de uma ação magnética com o intuito de remover, dispersar esses fluidos, que são os fluidos que encontram-se impregnados no obsediado, os fluidos maus. Aqui ele coloca esse princípio que o fluido bom expulsa o fluido mau e é preciso que isso ocorra para que o obsediado consiga respirar, digamos assim, em áreas mais livres, porque ele encontra-se aí envolvido, embaraçado, dada essa ação magnética persistente produzida pelos espíritos obsessores. O procedimento para libertar o obsediado inclui esse aspecto material, que é o da ação magnética, a fim de desembaraçá-lo dessa carga fluídica que lhe tolha a ação, que inclusive lhe paralisa a vontade, como é o que ocorre nos casos de subjulgação. Vamos lá, mas o texto continua a nos dizer o seguinte. Esta é a ação mecânica, mas nem sempre basta. É preciso também, sobretudo, agir sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e essa autoridade só é dada à superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. Não basta a ação mecânica, quase sempre ela não é suficiente, é preciso também agir sobre o ser inteligente, ou seja, sobre os espíritos que obsidiam. No parágrafo seguinte, o Allan Kardec entra aqui no detalhe do que significa esse falar com autoridade, porque, a princípio, alguém poderá já aqui entender que esse falar com autoridade é no sentido da expulsão, como se fazia com os demônios nos casos de exorcismo. Alguém investido de uma autoridade que expulsa o demônio que está ali fazendo o mal. Ele vai dizer, mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer que nasça nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, em evocações particulares, feitas tendo em vista a sua educação moral. Então, vejam que essa atuação de uma fala de autoridade dirigida ao espírito obsessor não é no sentido do constrangimento, não é no sentido da expulsão, da humilhação. Não, nada disso. Pelo contrário, esse diálogo que é travado é no sentido de produzir naquele espírito sentimentos melhores, demovê-lo da sua intenção, a fim de que ele busque algo diferente daquilo que até então ele estava ali, daquilo que ele estava determinado a fazer. Esse diálogo vai produzir no espírito uma mudança de perspectiva, a fim de que ele busque algo melhor do que ficar preso naquele círculo da obsessão que ele estava envolvido. Então, é preciso que nasça nele o arrependimento e o desejo do bem com a ajuda de instruções habilmente dirigidas. Essas instruções habilmente dirigidas, essa ação para fazer com que nasça no espírito esse desejo do bem, é importante que isso parta de alguém que possua uma autoridade moral suficiente para atuar sobre esse espírito. Como nós lemos no parágrafo anterior, foi visto que essa autoridade só é dada à superioridade moral. E é claro que ninguém vai entender que essa superioridade diz respeito somente àquilo que é entendido por uma perfeição completa, porque essa perfeição completa não existe. Nós precisamos aqui nos lembrar de quem são os bons espíritas. E o texto é muito claro quando vai colocar que os bons espíritas são aqueles que esforçam-se para transformar-se moralmente, etc., que trabalham a si mesmo no sentido de se tornar lá o que o texto vai nos colocar como sendo uma pessoa de bem. Então, a superioridade moral aqui não diz respeito ao processo de transformação pronto e acabado, diz respeito ao nosso esforço para sermos pessoas melhores. Esse esforço já nos dá uma condição tal que nos permite agir e atuar sobre esses espíritos com uma relativa autoridade moral, com uma relativa superioridade moral a partir dessa nossa iniciativa de sermos pessoas melhores. Nós não podemos entender aqui como sendo uma superioridade moral o processo já pronto e acabado. Todos aqueles que esforçam-se, que estão trabalhando nesse sentido, eles já possuem uma autoridade moral, claro, relativa a esses esforços, relativa à transformação já realizada, que nos habilita, de alguma maneira, a atuar, a conversar com esses espíritos inferiores, esses espíritos que estão ali envolvidos na obsessão, a fim de que nós, a partir dessas instruções hábilmente dirigidas, de uma certa orientação moral, fazer com que eles tenham uma perspectiva melhor, abram mão das suas intenções iniciais e, então, passem a ter um outro interesse, um interesse que seja mais adequado até para a sua trajetória espiritual, para que ele possa se libertar, a fim de que ele possa se esclarecer, enfim, que ele possa dar continuidade a toda a sua trajetória, não se limitando e não ficando preso ao terra-terra. Essas instruções dirigidas a esse espírito farão com que ele desenvolva, ele compreenda a sua própria situação e ele, então, tenha a perspectiva de uma vida melhor a partir de orientações que, muitas vezes, ele ignora por desconhecimento, ele encontra-se preso ali naquelas circunstâncias dolorosas e não tem perspectiva nenhuma. Essas instruções sabiamente dirigidas, elas poderão fazer com que o espírito tenha uma nova perspectiva e busque, então, uma mudança, uma melhora, para que ele dê continuidade à sua trajetória de vida, não se limitando ali, como eu disse, àquelas circunstâncias de dor, de revolta e de sofrimento que dizem respeito à obsessão ao qual ele estava envolvido. É claro que essa ação moral também diz respeito ao obsediado, porque, como nós vamos encontrar nesse texto, há sempre algo que diz respeito ao obsediado que precisa ser modificado. Afinal de contas, a causa da obsessão é sempre uma causa moral e o obsediado também tem o que refletir, tem o que pensar a respeito de si mesmo, a fim de que essa causa seja eliminada, a fim de que esse vínculo se desfaça. Portanto, como o texto vai nos dizer, a tarefa se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, dá a sua contribuição de vontade e de prece. Essa vontade que o obsediado manifesta, essa boa vontade é no sentido de se melhorar, de fazer a sua parte, de refletir, a fim de que ele elimine em si aquilo que diz respeito à causa da obsessão, aquilo que, de alguma forma, estava mantendo esse vínculo com os espíritos obsessores. E eu chamo a atenção aqui para esse texto, porque ele não fala só a sua contribuição de vontade, mas também de prece. A prece aqui dirigida, não só no sentido do obsediado estudar a si mesmo e se melhorar, porque nós vamos encontrar na coletão de preces um conjunto de preces a fim de que o obsediado, a pessoa, ela possa, a partir da prece, a partir do auxílio do seu anjo da guarda, ela possa refletir, conhecer-se melhor, perceber o que é que precisa mudar, etc. Mas não só isso, essa prece também vai ser dirigida ao espírito obsessor. O espírito obsessor exerce uma influência no sentido e o obsediado poderá exercer uma influência no sentido contrário. E essa influência, ela não parte só de uma disposição moral de ser diferente, de mudar aquela sua conduta, aquela sua maneira de pensar e sentir, mas também a partir de uma influência psíquica exercida pela prece. Então, nós vamos retribuir o mal com o bem. A partir de uma prece, nós estaremos dirigindo em relação àquele espírito que nos influencia uma influência de uma outra qualidade, de uma qualidade mais elevada a partir das características que a prece possui. Nós temos aqui um outro vídeo no canal no qual nós falamos sobre a prece contra o obsessor. Nós aprofundamos um pouco mais o quanto essa ação da prece por parte do obsediado ela é muito importante nesse processo de libertação ou de reversão de uma obsessão, que é justamente o que encerra esse item quando vai nos dizer aqui no final em todos os casos de obsessão a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o obsessor. E aqui, pensando a prece em termos de ação magnética essa ação magnética ela se dá tanto a partir do momento que se dirige a ação fluídica a fim de libertar o obsediado dispersando aqueles fluidos aos quais ele encontra se impregnado como a prece também vai atuar sobre o espírito obsessor não só a prece feita pelo obsediado que é muito importante que ele faça mas também pelos terceiros que estarão envolvidos nesses casos mais graves que são os casos de subjulgação ou de fascinação como o texto vai nos dizer que no caso da fascinação é o caso mais grave porque o obsediado ele não tem consciência. vejamos a fascinação ela é colocada num ponto de gravidade maior do que o da subjulgação porque no caso da subjulgação o obsediado ele ainda tem uma certa consciência daquela ação que o prejudica no caso da fascinação não o fascinado ele acha que está bem então obviamente ele não vai fazer nada diferente daquilo que ele já faz porque afinal de contas ele não vê nenhum problema e ele não vai fazer prece nada porque pensando aqui em termos de um espírito mistificador o espírito é mau o espírito é mentiroso o espírito lhe prejudica mas aos olhos do fascinado aquele é um bom espírito porque ele se engana quanto a qualidade do espírito que o assiste que o envolve então vejamos a pessoa com essa condição ela não vai fazer prece porque ela não vai ver nenhuma ação prejudicial naquela relação que ela estabelece com os espíritos por isso o indivíduo fascinado é tão difícil de tratar porque ele não irá fazer a sua parte ele não irá auxiliar nesse processo ele pouco contribuirá para fazer com que a obsessão ela se desfaça eu quero chamar a atenção aqui para o que nós já lemos porque o texto ele é muito claro no sentido de dizer que o obsediado ele vem participar ele vem para nossa reunião a partir de evocações particulares que são feitas claro porque o obsediado ele não vai vir de boa vontade ele vai ser trazido ele vai vir contra a vontade participar de uma reunião ao qual ele não vai se sentir à vontade espera-se que ele não se sinta à vontade porque afinal de contas será uma reunião bem assistida será uma reunião bem organizada será uma reunião séria com um propósito elevado então ele ao chegar ali ele não vai se sentir à vontade ele vai se sentir contrariado porque está sendo trazido para um ambiente que não é o seu e ele se sentirá de certa forma constrangido pelas presenças que ali se encontram pelos médiums pelos evocadores pelos bons espíritos que assistem a essas pessoas e a partir dessas comunicações que ele dá você tem a oportunidade de conversar com ele a fim de entender o porquê que ele está obsediando de se estudar qual é a causa da obsessão do ponto de vista do comportamento do que é que precisa ser feito para que as coisas se resolvam qual é o tipo de dúvida que ele possui porque muitas vezes é um indivíduo ignorante que se encontra revoltado e a partir desses diálogos iremos compreender qual é a situação do espírito e a partir dessa compreensão fazer o que está ao nosso alcance para auxiliá-lo do ponto de vista moral do ponto de vista da orientação e do ponto de vista da caridade manifestada por aqueles que se encontram presentes dirigindo a ele ali uma ação magnética claro carregada de um sentimento de amor a fim de que aquela criatura por mais revoltada e por mais mal que ela tenha feito ela é digna e ela é digna da caridade justamente por todo o mal que fez e que faz o nosso olhar não será jamais o olhar de quem condena muito pelo contrário a caridade cristã ela fará com que o nosso olhar dirigido para aquele espírito que se comunica seja um olhar de indulgência seja um olhar de compaixão seja um olhar caridoso não o olhar de seres superiores dirigidos a seres inferiores que julgam e que dizem ah que pobre coitado não é o olhar daqueles que nós que compreendemos nossa própria situação enquanto espíritas que nos esforçamos para sermos criaturas melhores o nosso olhar será aquele olhar de quem vê o igual de um companheiro de caminhada que momentaneamente está em queda que caiu que faliu mas que tem o potencial para se reerguer e ser melhor e tentar de novo e conseguir jamais será o olhar de julgamento frio muito menos a ação de quem condena e expulsa o demônio não muito pelo contrário será uma ação acolhedora fraterna de quem vê naquele espírito um igual um indivíduo com o potencial de ser melhor de fazer o bem de se corrigir como nós mesmos já passamos por isso e eventualmente poderemos passar um dia então o nosso olhar será um olhar caridoso e a manifestação desse sentimento caridoso diz respeito a assistência que nós temos recebido a toda a ação magnética dirigida em relação àquele espírito produzirá nele digamos assim todo esse sentimento dirigido a esse espírito tocará o seu sentimento de maneira que ele perceba que encontra-se ali num caminho equivocado e isso fará com que ele reveja a sua própria situação a fim de que ele busque um caminho melhor então ele será trazido ele será acolhido ele será assistido a partir desse sentimento que o envolve e a partir daí gradualmente isso não quer dizer que a sua conversão ocorrerá logo no primeiro contato isso vai depender da gravidade do caso isso vai depender do porquê ele se encontrava preso naquela obsessão mas dada a sequência de reuniões de comunicações daquele espírito a partir da ação dirigida constante a partir da colaboração do obsediado a partir de todo o trabalho dirigido a fim de que aquele espírito se recupere das preces dirigidas que não deixam de ser uma ação magnética como eu falei aquele espírito ele irá gradualmente sendo envolvido por uma ação magnética melhor por uma ação fluídica melhor e tudo isso a partir dos sentimentos que nós dirigimos a ele fará com que ele num dado momento ele mude a sua ideia ele demova a sua intenção a fim de que ele procure algo diferente daquilo que ele vinha fazendo e é claro que essa ação dirigida como eu falei ela também deve ser dirigida em relação ao obsediado porque o obsediado não se trata de uma vítima inocente a algo que ele diz respeito que precisa ser feito a fim de que inclusive ele dê o exemplo para que os espíritos que o acompanham aí presos a essa obsessão vejam que agora o obsediado ele também se tocou de que precisa fazer algo diferente de que precisa ser melhor de que precisa se corrigir então vejamos há uma ação material e essa ação material ela é acompanhada por uma ação moral que por sua vez também diz respeito a uma ação material porque a ação dos pensamentos dos sentimentos dirigidos pela prece tudo isso tem consequências fluídicas a ação magnética ela é paralela não são coisas separadas uma ação moral a partir do sentimento que se dirige essas instruções habilmente dirigidas e tal tudo isso tem consequências magnéticas a partir da interação dos fluidos dos fluidos bons a partir desses bons sentimentos sobre esses fluidos maus a partir do sofrimento da revolta da mágoa e de todos os sentimentos mesquinhos os sentimentos inferiores que ora caracterizam esses espíritos que estão presos na obsessão eu quero fazer referência aqui a um outro texto complementar a esse da Gênese que é do capítulo 25 de O Livro dos Médiuns lá no item 281 da utilidade das evocações particulares lá nos diz o seguinte a evocação dos espíritos vulgares tem além disso a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos todos pois nos podemos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que toda reunião de desobsessão como elas ocorrem hoje aqui no Brasil e esse termo se popularizou bastante aqui desobsessão que é afim de fazer com que a obsessão seja desfeita todo trabalho de desobsessão para que ocorra ele só ocorre a partir da evocação então voltando aqui aqueles meus comentários a respeito das críticas que são feitas contra a evocação muitas das pessoas que são contrárias a evocação elas praticam a evocação sem perceber porque a partir do momento que a desobsessão ocorre aquele espírito que lhe é trazido ele está sendo chamado não necessariamente ele está sendo chamado de forma direta pelo seu nome ele está sendo chamado de forma indireta porque você recorre aos bons espíritos que te assistem e é importante que haja essa assistência porque sem ela nós não teremos aí como agir de forma adequada a fim de que esses espíritos inferiores que participam da obsessão eles venham até as nossas reuniões mas eles vêm porque se pede aos bons espíritos que os tragam então não é feita a evocação direta nominal até porque não se sabe não se estuda o caso poderia se estudar para entender melhor enfim eu vou já falar a respeito aqui do problema do estudo não é feito o estudo em relação àquele caso de forma que a evocação seja dirigida a um espírito em particular não não é feita a evocação ela ocorre de forma indireta porque se pede aos bons espíritos que aquela pessoa obsediada seja ajudada ora como é que ela vai ser ajudada se se trata de uma obsessão trazendo o espírito obsessor para a nossa reunião a fim de que ele seja orientado a partir de tudo isso que nós vimos aqui então vejam a evocação ela é praticada por aquelas pessoas que eventualmente criticam a prática da evocação elas praticam a evocação e não se dão conta a partir do momento que você na prece pede que aqueles espíritos obsessores eles sejam ajudados eles só serão ajudados porque eles vão ser trazidos até a reunião então para todos os efeitos não deixa de ser uma evocação apesar de indireta aqui para esse item 281 de O Livro dos Médiuns eu chamo a atenção para o fato de que todos pois nos podemos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos eu chamo a atenção aqui para aquilo que eu já falei em várias oportunidades com base no que nós encontramos na obra de Allan Kardec toda reunião com os espíritos segundo a orientação de Allan Kardec é uma reunião de estudo por mais que seja um trabalho de desobsessão por mais que seja a cura de uma obsessão essa mentalidade de que essas reuniões elas só tem apenas o fim de caridade e basta ajudar e pronto não é uma concepção que a gente vai encontrar de acordo com o que Allan Kardec nos orienta vejam que quando o texto coloca que nós podemos nos tornar úteis fazendo com que esses espíritos sejam orientados etc nós também nos instruímos então vejam há sempre o aspecto de acordo com a orientação de Allan Kardec há sempre o aspecto do estudo por mais que seja um caso de obsessão por mais que sejam espíritos sofredores espíritos revoltados espíritos que queiram praticar o mal são casos são ocorrências que se convertem para os espíritas em oportunidades de estudo e não é interessante que nós espíritas deixemos essas oportunidades de estudo passarem branco como costuma-se colocar esse trabalho da desobsessão apenas do ponto de vista da caridade uma vez que a caridade é praticada uma vez que a obsessão ela é desfeita que a pessoa encontra-se ali assistida em relação ao sofrimento que ela experimentava pronto os espíritos meio que compreendem que já fizeram a sua parte só que há ali uma oportunidade de aprofundamento de estudo de entendimento do caso de diversas reflexões morais que podem ser melhor aproveitadas se se estudar o caso se se dedicar um tempo para se aprofundar o problema para entender quais foram as causas as circunstâncias etc e é claro que nesse processo de estudo a evocação é muito importante a evocação não só dos obsessores como dos bons espíritos que irão dar explicações enfim é uma oportunidade de estudo que não podemos deixar passar em branco é sempre uma oportunidade de nos instruirmos porque senão nós podemos assumir aquela posição do caridoso que estende a mão e socorre e não tem nada a ver com isso não é bem assim aquele caso aquela tragédia aquela trama ela sempre irá se converter para nós em alguma reflexão moral a partir do estudo que se faz do que aconteceu nós espíritas envolvidos nessa assistência teremos a oportunidade de aproveitar reflexões que também nos sejam úteis a fim de que nós nos transformemos moralmente porque nós não podemos perder de vista que o nosso papel a nossa participação e o uso da mediunidade sempre se converte para o espírito como oportunidades de reflexão moral a fim de que a partir desses exercícios desses estudos dessa prática nós também nos melhoremos naquilo que nos cabe se a nossa postura é apenas do socorro imediato da urgência da assistência nós podemos como eu já presenciei várias vezes os indivíduos participarem de reuniões desse tipo prestarem ali um socorro assistirem as pessoas necessitadas e a partir dali não se fazer nenhum aprofundamento nenhuma reflexão e a coisa ficar por aquilo mesmo de maneira que as pessoas elas entram na reunião participam da reunião e vão embora e aquilo que foi colocado aquilo que foi ouvido meio que entra por um ouvido e sai pelo outro porque a reflexão moral é muito pouco aproveitada para nós espíritas para aqueles que participaram no trabalho de assistência quantas reflexões quantas lições quantas oportunidades de estudo de reflexão moral nós poderíamos ter feito se nós tivéssemos dedicado um pouco mais para entender a causa da obsessão o que ocorreu etc reflexões morais inclusive reforçadas pelos bons espíritos que terão oportunidade de em cima daquele caso nos ilustrar circunstâncias que poderão ser aproveitadas por todos nós eu estou colocando tudo isso porque é sempre importante levar em conta que essas comunicações as oportunidades de estudo de reflexão moral elas não partem só da comunicação dos bons espíritos mas também dos espíritos inferiores e esses espíritos quando se comunicam eles nos apresentam casos que poderão ser aprofundados a partir da comunicação dos bons a fim de que os bons nos expliquem nos esclareçam melhor o que aconteceu enfim são oportunidades de estudo como as que nós encontramos na revista espírita dos espíritas que seguiam a orientação de Allan Kardec e que estudavam os casos de obsessão que partiam ali do que ocorria para tirar lições importantes lições essas que Allan Kardec muitas vezes ao receber por correspondência publicava na revista eu chamo a atenção para a necessidade de estudo para que essa prática ela não se converta só digamos assim em uma prática de caridade que desvincule a prática da caridade da nossa reflexão moral que nos diz respeito porque de outra forma tudo aquilo que poderia ser aproveitado vai passar batido vai entrar pelo um vai sair pelo outro pouca reflexão moral a gente vai fazer em relação àquilo que aconteceu porque afinal de contas nem importa muito já fiz a caridade participei da reunião etc só que a reflexão moral que nos diz respeito que poderia ser alcançada a partir de um estudo mais aprofundado ela não é feita porque afinal de contas o que importa é fazer a caridade quando a nossa postura é essa de que o que importa é fazer a caridade nós corremos o risco de nos desvincularmos desse processo que é o processo de reflexão que é o processo no qual a lição ela é aproveitada no que nos diz respeito tem um vídeo aqui no canal mais antigo no qual eu falo sobre a figura do doutrinador eu vou colocar aqui no card vou colocar na descrição do vídeo aqui é claro como em todos os textos de Allan Kardec jamais vai haver referência a essa figura esse termo que é até muito inadequado do doutrinador Allan Kardec sempre irá colocar as coisas em termos de evocação porque na prática é isso o que ocorre do que Allan Kardec nos apresenta nesse procedimento da desobsessão a fim de que a obsessão ela seja curada ela seja removida ela seja desfeita são reflexões que claro baseiam-se na experiência de Allan Kardec vejam como aqui nós temos muitos elementos do que mais tarde aqui no Brasil se popularizou como desobsessão como eu falei então nós temos o trabalho do passe todo o trabalho de orientação moral de atendimento fraterno a estrutura que se encontra e no Brasil a coisa foi por um caminho um tanto quanto diferenciado em especial porque perdeu o aspecto do estudo a estrutura é essa mas a coisa meio que foi foi por um caminho que é o caminho mais religioso afinal de contas o que importa é praticar a caridade então essa prática ela assumiu um aspecto assim de emergência de pronto socorro e o que importa é ajudar é assistir é praticar a caridade o único problema dessa postura focada apenas nesse sentido é de fazer com que os indivíduos como eu coloquei os indivíduos envolvidos nessa assistência meio que acharem que aquilo não tem nada a ver com eles e que dali eles não podem tirar nenhuma reflexão moral mais pertinente essas reflexões morais elas só são possíveis a partir do estudo a partir do aprofundamento a respeito do que aconteceu do caso enfim esse estudo essa característica de estudo é o que nós vamos encontrar na orientação de Allan Kardec e é uma característica que se perdeu aqui na prática do espiritismo no Brasil mas que é o que Allan Kardec nos orienta sempre as comunicações dos espíritos se convertem para os espíritos sempre em oportunidades de estudo porque nesses estudos nós teremos o que tirar e extrair dali reflexões morais que nos digam respeito porque afinal de contas é nisso que nós estaremos sempre focados nós auxiliaremos nós seremos úteis aos espíritos e às pessoas que encontram se obsediadas tudo bem não há problema algum nisso mas nós também iremos focar naquilo que nos diz respeito que é a nossa transformação moral e as reflexões possíveis a partir de um estudo convertem-se ali em um prato cheio para o estudo espírita não só do ponto de vista moral mas como do ponto de vista do entendimento e da verificação de vários princípios espíritas e tudo isso só é possível a partir do estudo em relação ao caso é sempre a perspectiva do estudo da caridade da assistência etc como deve ser mas sem jamais perder de vista a oportunidade de estudo bem então eram esses nossos comentários em relação a esse texto fica aqui a nossa recomendação para que você leia o texto por completo vou colocar na descrição do vídeo todos os links é isso até um próximo vídeo valeu tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri